O teu sonho A favela venceu Sou contrário do que querem pra mim E o pergunto é a favela responder Fender, não nos homens Fiz o bem da família e dos irmãos Pra não ver nosso sangue pelo chão Em dia de bairro de operação Fender, não nos homens Mas o preto não topa a favela venceu de novo Eles fingiram que não viram Se não tá entre nós porque sua máscara caiu O berrante do coronavírus O milagre prevalece a lá de Zico Sinto o poder bélico Welcome to Rio Nessas linhas eu pratico o terrorismo O meu coração de um racista vivo Eu atri na cidade Se ver o mando do crime Pago qualquer piano Vou encontrar toda a minha estrela A agricultura do Playboy é o desfavorecido Com a cara na capa de revista no Macomb E a sua prova é que a favela venceu de novo E o pergunto é a favela responder Fender, não nos homens Pelo bem da família e dos irmãos Pra não ver nosso sangue pelo chão Em dia de bairro de operação Fender, não nos homens Compartilha como eles acham que é Tchau